o pessoal chegou o dia hoje estou indo junto com o alemão e o derson silva estamos indo filmar para vocês a casa da onça lembram se aquele filme aquele vídeo que eu saí em rede estadual no programa estúdio c da daiane fardim da rede globo lembram casa da onça depois de dois anos criei coragem convidei dois amigos corajosos não sei vamos ver se são mesmo e estamos indo lá eles estão esperando lá próximo da casa e eu estou saindo aqui de rolando agora daqui a pouco as imagens assustadoras e estamos a caminho o alemão não eu falei que é por aqui porque eu já porque eu já estive lá estamos no caminho é só seguir aquele carro o Se inscreva no canal. 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 No canal. Saúde. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Vamos lá. Se inscreva no canal. E...